Entre o alívio e a preocupação, esta mãe cuida da filha de um ano e seis meses. A menina foi vacinada recentemente, um cuidado que, conta a dona de casa, não havia na Venezuela. Agora, Reneses sonha em dar um futuro melhor para a filha e em buscar o restante da família que ficou no país vizinho. Na barraca, a vizinha Reneses está a Luscares. Ela divide o espaço com os pais, a irmã e a sobrinha. Conta que a vida na Venezuela estava muito difícil. Não havia comida, medicamentos ou emprego. Pensa em um dia voltar. Mas, por enquanto, o único plano é fazer dar certo a chance que está tendo no Brasil. Por que todo, conseguir um emprego, traer-me a minha filha e estudiar, tratar de terminar meus estudios aqui. Elvis trabalhava em uma empresa que prestava serviços à estatal venezuelana de petróleo. Com a inflação crescente, a empresa começou a dispensar funcionários até fechar as portas. No Brasil, viu uma chance de recomeço para ele e outros oito integrantes da família. Hoje estamos um pouco melhor do que estamos em Venezuela, mas estamos buscando um trabalho. Esse é um dos três abrigos montados pelas Nações Unidas em parceria com as Forças Armadas do Brasil aqui em Boa Vista. Em menos de 15 dias da criação, já está lotado. São 99 barracas, onde vivem cerca de 600 pessoas. Ao chegar no abrigo, os venezuelanos passaram por exames médicos e receberam um crachá de identificação. Em seguida, receberam um kit de higiene pessoal e colchonetes. No abrigo, os imigrantes comem três vezes por dia e contam com assistência médica 24 horas. Assim que chegamos ao local, essa mulher estava sendo socorrida pelo corpo de bombeiros, pois havia entrado em trabalho de parto. Cerca de 70% dos imigrantes querem a interiorização. 20% fizeram o seu caminho desde a Venezuela, chegaram até a Boa Vista. Mas cerca de 20% eles querem retornar para a Venezuela. É claro, lógico, os laços familiares é que contam muito nessa questão. E o restante são outras vontades, outro querer do imigrante, que é ou ficar aqui ou até mesmo seguir, utilizar Roraima ou eu ou Brasil como ponto de passagem para outros países, vizinhos ou até de outro continente. Além de abrigar venezuelanos em Boa Vista, o governo federal iniciou o processo de interiorização, ou seja, o envio de imigrantes para outros estados do país. A alternativa foi a encontrada para dar melhores condições aos que querem viver e trabalhar no Brasil. Todo esse trajeto eles são acompanhados, até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine, e aí começa a desenvolver a política normal. Com o início da distribuição dos imigrantes pelo país, a situação deve melhorar aqui em Boa Vista. Nos últimos dois anos, o município recebeu cerca de 38 mil venezuelanos, o que corresponde a quase 10% da população local. E muitos deles ainda vivem nas praças da cidade. As Forças Armadas vão coordenar as ações em Roraima, juntamente com os organismos internacionais, pelo menos até o final do ano. A expectativa é de que até lá haja nove abrigos em Boa Vista, acolhendo 5 mil venezuelanos. A função do abrigo é o seguinte, é, primeiro, da humanidade, essas pessoas que se deslocaram, é, dada a crise humanitária que tem no país vizinho, o destaque é a Venezuela, para que eles não fiquem nas ruas das cidades de Roraima, para que eles não sejam acometidos de toda sorte de problema de se viver na rua, prostituição, ilícito, de todas as ordens, furto, roubo, ou que eles não, eles mesmos não se marginalizem a tal ponto de iniciar tais ações danosas sociedades. Legenda Adriana Zanotto